Oi gente, meu nome é Daiane Donadel e você é muito bem-vindo ao canal Dona Prática. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma canjica cremosa aos 5 leites, deliciosa. Então fica aqui comigo e confere essa receita. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já desce aqui embaixo, se inscreve, pode até deixar seu like que vai valer a pena. Bora pro vídeo! Pessoal, aqui eu tenho 500 gramas de canjica branca e eu vou deixar de molho de um dia para o outro. Mas se você quiser fazer direto e sem deixar de molho, não tem problema, só vai demorar um pouquinho mais pra cozinhar, mas dá super certo do mesmo jeito, tá bom? Aqui na panela de pressão nós vamos adicionar a canjica, mais aproximadamente 2 litros de água. Vamos fechar a panela e a nossa canjica vai ter que cozinhar de 30 a 40 minutos. Com a canjica já cozida, nós vamos adicionar 1 litro de leite, 200 ml de leite de coco, 1 lata de leite condensado, 1 xícara de leite em pó, eu estou utilizando o leite mil, mas você pode utilizar o leite da sua preferência. A xícara que eu estou utilizando é uma xícara de 240 ml, e a lista com todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nós vamos mexer muito bem, adicionar mais um pauzinho de canela. E por último, pessoal, depois que a nossa canjica aí já cozinhou por mais ou menos 5 minutinhos, nós vamos adicionar o creme de leite e o coco em flocos. Pode ser o coco normal também, convencional? Pode, mas o coco em flocos fica muito gostoso, gente. Vale a pena investir no coco em flocos, porque fica muito gostoso na canjica. Agora você vai provar, ver se eu preciso de adicionar mais açúcar ou mais leite condensado. Para mim, faltou doce aí na canjica, então eu adicionei mais meia caixa de leite condensado, poderia ser mais meia xícara de açúcar. Enfim, você vai adoçar aí de modo que agrade seu paladar, tá bom? E tá pronto, gente. Super cremosa, deliciosa. Olha só a cremosidade, gente. Tanto para comer assim quente, como para comer geladinha. Fica muito, muito bom. Então é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Um beijo grande. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus. Te espero no próximo vídeo. Tchau.